Música Galera, eu sou o professor Arthur do canal Câmica Simples e eu vim aqui entregar o quadrozinho do Heisenberg para a nossa ganhadora Letícia Moura A Letícia Moura é minha aluna do Colégio Világio Garavero então foi fácil para encontrar ela, né? Ela está aqui e eu vou entregar esse prêmio Parabéns Letícia Muito obrigado por compartilhar todos os nossos vídeos e parabéns para o seu pé Obrigada E aí galera